Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, nesta formação nós vamos falar um pouco, vamos refletir sobre o Evangelho deste ano. Nós sabemos, o padre já disse algumas vezes na homilia, que cada ano, ano A, ano B e ano C, que são os anos da liturgia da igreja. Padre, como que eu sei o ano que nós estamos? Esse ano nós chamamos de ano B. Então, consecutivamente, próximo ano será o ano C, depois nós voltamos ao ano A, e cada ano é dedicado a um Evangelho. Primeiro ano, o ano A, nós dedicamos ao Evangelho de São Mateus. Principalmente, no começo da igreja, nos primeiros séculos, o Evangelho de São Mateus era considerado o Evangelho dos Evangelhos, o Evangelho mais importante. Era considerado como o Evangelho completo, talvez por ser o mais longo, o mais utilizado. Então, a igreja começou a utilizar o Evangelho de São Mateus como o Evangelho do ano A. Então, todos aqueles que participam da missa, principalmente no domingo, vão perceber, ou perceberam, no ano passado, era um ano mais focado para o Evangelho de São Mateus. Esse ano é o ano B, um ano que nós damos um destaque maior ao Evangelho de São Marcos. No ano que vem, será o Evangelho de São Lucas, e depois, no período da Páscoa, no período do Natal, nós damos um enfoque maior para o Evangelho de São João. Quando nós falamos no Evangelho de São Marcos, e aqui, para nos ajudar, é a primeira formação, primeira ou a segunda formação deste ano, para nos ajudar a meditarmos sobre o Evangelho de São Marcos. Vamos conversar um pouco. Tem pessoas que nos acompanham agora online, que vão acompanhar depois esta reflexão. Então, quem está em casa, quem nos acompanha online, naturalmente, não pode responder, não pode participar, mas pode refletir junto conosco. Então, nós que estamos aqui na igreja, quem foi Marcos? Marcos, o padre vai perguntando, vocês vão respondendo sim ou não. Só tem duas opções, a chance de acertar é pelo menos 50%. Marcos foi um apóstolo, sim ou não? Com a cabeça, eu já percebo. Marcos foi um apóstolo, sim ou não? Não, não foi. Marcos não foi um apóstolo. Se Marcos não foi um apóstolo, aquilo que ele sabia de Jesus, ele aprendeu de quem? Marcos foi um discípulo de quem? Marcos, primeiramente, foi um discípulo de São Paulo. Depois, ele foi para uma missão de São Paulo. Uma missão com São Paulo. Teve um certo problema, um conflito lá na missão. Depois, ele voltou para Jerusalém e aí ele começou a seguir Pedro. Marcos foi um discípulo de São Pedro. Então, nós podemos dizer, o apóstolo São Pedro, primeiro Papa, ele foi o maior influenciador daquilo que nós chamamos, daquilo que nós temos de Evangelho de São Marcos. Então, Marcos, tudo aquilo que ele aprendeu de Jesus, a maior parte daquilo que ele aprendeu de Jesus, veio de São Pedro. Muitas pessoas dizem que o Evangelho de São Marcos é como se fosse um Evangelho de São Pedro. Então, esse é o primeiro dado. Quem era Marcos? Marcos não conheceu Jesus. Não viveu com Jesus. Mas Marcos, diz, Atos dos Apóstolos, ele veio de uma família rica de Jerusalém. Diz que a casa de Marcos era uma casa que tinha dois andares e, nesta casa, os apóstolos se reuniam para celebrar a missa, para celebrar a ressurreição de Jesus. Então, muitas vezes, as pessoas iam para a casa de Marcos. Marcos era muito novo, possivelmente um jovem, um adolescente. E aí ele começou a ficar tão encantado com o cristianismo, com os ensinamentos de Jesus, que ele passou a ser missionário junto com São Paulo. E aí, depois na missão, aconteceu um desentendimento, aconteceu um conflito ali entre os missionários e ele resolveu voltar para casa. Por que o Evangelho de São Marcos foi escrito? E aqui entra um dado interessante. O Evangelho de São Marcos é o primeiro Evangelho da Bíblia. O primeiro Evangelho da Bíblia. Nós temos Marcos, Mateus, Lucas, João. O primeiro é o Evangelho de São Marcos. Diz, a maior parte dos autores, tradição da igreja, que o Evangelho de São Marcos foi escrito ali pelo ano 65, mais ou menos. Se o Evangelho de São Marcos foi escrito lá pelo ano 65, nós estamos há quantos anos ali, mais ou menos, da morte de Jesus? Não precisa dizer exato. Se o Evangelho de São Marcos foi escrito lá pelo ano 65, nós estamos há mais ou menos 10 anos, há 30 anos ou há 100 anos da morte de Jesus? Jesus morreu mais ou menos no ano 33. Evangelho escrito no ano 65. Estamos há mais ou menos quantos anos da morte de Jesus? 30 anos. 30 anos. Um período sem internet, um período sem textos escritos, sem meios de comunicação do jeito que nós temos hoje. É muito tempo. Então, muitas pessoas começaram a dizer que Jesus não era real. Aquela primeira geração que tinha convivido com Jesus já estava morrendo, já estava partindo. Alguns começaram a dizer que Jesus não era real. Ou se ele fosse real, aquilo que ele fez não foi tão grande, tão importante. Ou se aquilo que ele fez foi tão grande, tão importante, ele não conseguia mais intervir e agir na história. Porque os judeus, Israel, estavam sendo invadidas e destruídas pelo Império Romano. Então, as pessoas diziam assim, se Jesus foi tão bom, se Jesus foi tão grande, se Jesus ressuscitou, se Jesus é Deus, por que que o nosso povo, por que que a nossa terra está sendo destruída? Cadê ele? Por que que ele não age? E aí muitos começaram a desconfiar. Começou a surgir um certo esfriamento na comunidade. As pessoas começaram a duvidar da divindade de Jesus. Ao mesmo tempo, muitos, devido a perseguição, muitos começaram a fugir de Jerusalém e ir para outras terras. Chegaram na Europa, chegaram na Europa, chegaram na Grécia, chegaram em Roma. Então, começou a ficar um pouco difícil de ensinar, porque não havia um texto escrito sobre Jesus. Começou, possivelmente, possivelmente começou a ter algumas contradições entre os apóstolos. Houve um esfriamento da comunidade. Era preciso que se tivesse algo escrito antes que as testemunhas oculares falecessem, morressem. Então, aos poucos, perceberam a necessidade de colocar no pergaminho, hoje nós diríamos no papel, aquilo que Jesus tinha feito. Então, nós vamos lá e temos o primeiro evangelista. Nós temos o primeiro texto falando da vida de Jesus. Os primeiros textos do Novo Testamento são cartas de São Paulo. São Paulo ia, visitava uma comunidade. Aqui nós temos algumas pessoas que tiveram a oportunidade, o ano passado, dois meses atrás, de ir com o padre para Corinto, onde foi escrito cartas do Novo Testamento, onde Paulo, ele viveu alguns anos. Então, Paulo, ele foi para Corinto. Depois, quando ele deixava Corinto, ele escrevia uma carta para animar a vida da comunidade. Depois, ele foi para Atenas, deixou uma carta. Depois, ele foi para a comunidade de Filipos, deixou uma carta. Então, Paulo, ele se dialogava, ele mantinha o contato com o povo, a comunidade, através de cartas. Então, havia cartas de São Paulo, mas não havia um texto de Jesus. E aí, de repente, talvez por influência, por pedido de Pedro, nós temos ali o primeiro evangelho, o primeiro texto falando da vida de Jesus. O primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. E aí vai lá Marcos, no ano 65, mais ou menos, e vai escrever o seu evangelho. Então, nós estamos em um período que muitas pessoas duvidavam que Jesus era de fato Deus. Nós estamos em um período onde os evangelistas, onde os apóstolos, onde os missionários começavam a se espalhar pelo mundo. Era preciso apresentar quem era Jesus. Nós tínhamos um período onde os romanos estavam invadindo e destruindo Jerusalém. Era preciso mostrar que Jesus continuava intervindo, agindo na história. Então, vai lá São Marcos, um texto muito breve. Quem sentar, padre, sugere que vocês façam isso. Uma sentada de duas horas e meia, dá para ler o evangelho todo. 16 capítulos, muito breve, muito mais rápido do que qualquer episódio de série, de telenovela, qualquer coisa que vocês assistem. Duas horas e meia, uma boa sentada, duas sentadas, dá para ler o evangelho todo. Quem vai ler em duas vezes, eu sugiro que leia primeiro até o capítulo 8, versículo 16, versículo 20, mais ou menos. E aí depois pega do capítulo 8, metade do capítulo 8, lê até o 16. É um evangelho dividido em duas partes. Então, vai lá Marcos, escreve para apresentar quem é Jesus. Cada palavra, cada linha tem um sentido, tem uma razão, tem uma explicação muito profunda. Sabe quando você assiste um filme, e aqui falando séries de filme, às vezes se você não pega o começo do filme, você não entende mais nada. Às vezes a resposta para aquela suspeita, para aquele problema do filme, às vezes para aquele suspense, às vezes a resposta está na primeira cena. Lá na primeira cena do crime, ou na primeira cena do filme, vai mostrar quem cometeu o crime, quem fez aquilo que está sendo investigado. Então, o evangelho de São Marcos, na primeira linha, já vai deixar claro, já vai explicar tudo, já é o resumo de todo o evangelho. São Marcos é extremamente objetivo, extremamente prático, extremamente profundo. Ele começa o evangelho, aqui eu imagino que ninguém tem a Bíblia, ele começa o evangelho dizendo assim, Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, está aí. Ele diz que Jesus é quem? Filho de Deus. Então, o que ele vai provar no evangelho que Jesus é? O Filho de Deus. É isso. Então, esse é o evangelho de São Marcos. O evangelho de São Marcos é para apresentar Jesus. Então, ele quer apresentar Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Então, no evangelho, ele vai provar que Jesus é o Filho de Deus. Uma pergunta que todos deveriam fazer, uma pergunta que uma criança faria, uma pergunta inteligente, o que significa ser o Filho de Deus? Essa é uma pergunta boa. Tá bom. Jesus é o Filho de Deus. Ele vai provar que Jesus é o Filho de Deus. Mas quem é o Filho de Deus? Quando que vai ser mostrado o que significa o Filho de Deus? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento diz assim. A vinda do Filho de Deus está breve. Nós perceberemos que ele é o Filho de Deus através de dois sinais. Ele realizará obras estupendas, expulsará os demônios e realizará milagres. E a palavra dele será diferente. Será uma palavra com força, poder e autoridade para tocar o coração das pessoas. Então, para Jesus ser o Filho de Deus, para se provar que Jesus era o Filho de Deus, quantos sinais haviam que Jesus precisava realizar? Dois. Vamos começar pelo segundo, que na verdade é o primeiro. Ele precisava ter palavras com autoridade. Ele precisava ter uma pregação, um jeito de falar, um jeito de tocar o coração das pessoas, uma autoridade na sua comunicação que nunca tinha havido na história. Esse era um sinal do Filho de Deus. Palavra, comunicação, jeito de falar. Outro sinal, milagres, expulsar demônios, curar paralisia, resolver problemas físicos. Então, vai lá São Marcos e diz assim. Jesus é o Filho de Deus. Então, para ele provar que Jesus é o Filho de Deus, o que ele vai mostrar na primeira parte do Evangelho? Jesus fazendo quantas coisas? Duas. Pregando com autoridade, expulsando os demônios e realizando curas. Então, todo Evangelho, Jesus vai, por exemplo, no templo. Quem vai no templo, vai para quê? Para rezar, para ler a palavra, para pregar a palavra. Mas quando Jesus vai no templo do Evangelho de São Marcos, ele vai no templo para fazer quantas coisas? Se ele é o Filho de Deus, ele vai para quê? Vai para duas. Então, Marcos não está mentindo, mas ele dá um jeito de encaixar. Jesus, ele vai no templo, mas no Evangelho de São Marcos tem que ter um endemoniado no meio do templo para levantar e Jesus fazer uma cura. Jesus vai na casa de Pedro para fazer uma cura, mas ele tem que também ir para ensinar. Então, o Evangelho de São Marcos, na primeira parte, vai mostrar Jesus ensinando e Jesus curando. Primeira parte do Evangelho de São Marcos, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, vai mostrar Jesus fazendo o quê? Ensinando e curando. Então, essa é a chave de leitura. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, o padre vai repetindo para ficar mais claro. Vocês desculpem de, às vezes, ser repetitivo. Eu disse há poucos dias atrás, repetitie mater studiorum est. A repetição é mãe dos estudantes. Aqui tem professores. O professor, normalmente, ele repete para o aluno não esquecer. Sempre você começa uma aula repetindo ou resumindo aquilo que você deu na aula anterior. Isso não é uma aula, mas é para nos ajudar a compreendê-los. Então, vai lá São Marcos, em um período em que Jesus estava começando a ser desconhecido. Naquilo que era o primeiro Evangelho, ele pensou assim, o que eu preciso escrever? Preciso apresentar quem é Jesus. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Então, eu vou provar que Ele é o Filho de Deus. Então, a primeira parte, até o capítulo 8, Jesus cura e ensina. Ensina e cura. Cura e ensina. Cura e ensina. Tem muitos demônios. Tem muitos doentes. Tem muita sinagoga. Tem muita pregação. Então, esse é o background. Esse é o que está atrás. Essa é a base. É assim que... Porque quem escreve tem um contexto. Então, foi esse o contexto de São Marcos. Nós começamos a compreender a Bíblia, quando nós paramos de tratar todos os Evangelhos de forma igual. Evangelho foi escrito por uma pessoa diferente. Em um contexto diferente. Por um povo diferente. De um jeito diferente. Então, quando nós entendemos o que está atrás, a base, a leitura, ela fica mais profunda. Então, São Marcos vai provar que Jesus é o Filho de Deus. Para isso, Jesus cura e ensina. E aí, chega um momento. Jesus quer descobrir se, de fato, os apóstolos e as pessoas entenderam quem Ele era. Então, Ele faz uma pergunta-chave. Essa é a metade do Evangelho. Ele quer saber se as pessoas entenderam ou não. Então, qual que é a pergunta que Jesus faz? Quem dizem que Eu sou? Está fazendo sentido o que o Padre está dizendo ou não? Está ou não está? Não vai encaixando as coisas? Então, Jesus quer saber. Curou, ensinou, ensinou, curou, curou, ensinou. Oito capítulos. Sem parar. Realizando esses dois sinais messiânicos. Esses dois sinais de ser o Filho de Deus. Aí, Ele diz assim. Vamos ver se deu resultado. E aí, Ele pergunta. Quem o povo disse que Eu sou? Qual que era a resposta que Ele esperava? Que Ele era o? Não decepcionou o Padre. Ele esperava ouvir que Ele era o? O Filho de Deus. E aí, Ele perguntou. E aí, os apóstolos vão lá e respondem. Oh, dizem que você é como João Batista. Dizem que você é um grande profeta. Dizem que você é a reencarnação de Elias. Dizem que você é o continuador da missão de João Batista. E Jesus? Como que Ele fazia com a cabeça? Não entendeu nada. E aí, Ele diz assim. E vocês? E vocês? Apóstolos? E vocês? Quem vocês dizem que Eu sou? Eles eu já sei. Não entenderam nada. Mas vocês estão comigo. Não decepcionem. Quem vocês dizem que Eu sou? E aí, quem responde a pergunta? Quem? Quem é a pessoa? Quem responde? São Pedro. E aí, o que Ele responde? Você é o? O Messias ou? O Filho de Deus. E aí, Jesus dá um sorriso, encantado. Diz assim. Bingo. Acertou. Correto. E aí, precisa começar a segunda parte. Jesus é o Filho de Deus, mas aí Ele vai mostrar que tipo de Filho de Deus que Ele é. Por quê? Porque eles esperavam alguém que curava, que ensinasse e que fosse como um grande rei. Uma pessoa que fosse resolver os problemas políticos de Israel. Que fosse vencer os romanos. Que fosse acabar com todos os problemas sociais da terra. E Jesus, vocês acham que Ele veio para fazer guerra? Para resolver problemas militares? Para resolver problemas de herança das pessoas? Ele veio para resolver um problema muito mais profundo que estava no coração. E aí, Jesus, Ele diz assim. Eu sou o Filho de Deus. Porém, o Filho de Deus vai sofrer, ser perseguido, vai ser crucificado e morto na cruz. E no terceiro dia Ele vai ressuscitar. Jesus, Ele mostra que tipo de Filho de Deus que Ele vai ser. Em outras palavras, Jesus começa a mostrar que Ele vai ser um Filho de Deus diferente. O mesmo Pedro, que revelou o segredo messiânico. Que descobriu quem que Jesus era. Bingo, acertou. E aí Pedro vai e chuta para fora. Pedro dá uma bola fora. Pedro vai e diz assim. Não Jesus, você não pode sofrer. Você não pode morrer. Você não vai para Jerusalém. Nós vamos defendê-lo. Não vai acontecer nada disso. Você não vai sofrer. Nós vamos estar no seu lugar. Pedro tinha aquela ideia antiga de Filho de Deus. E aí vai Jesus, para resolver a coisa, não passar a mão na cabeça. E não deixar em nenhuma tentação, nenhum mal entendido de que tipo de Filho de Deus que Ele é. Ele chama Pedro de? Isso. Jesus chama Pedro de? Satanás. Ah, Jesus, você não vai sofrer. Não, você não é esse Filho de Deus. Não. Nós vamos te defender. Você não pode morrer. Não pode ter cruz. Afasta-te de mim, Satanás. As tuas palavras não são as palavras de Deus. Então, Jesus deixa claro quem Ele é. E aí, na segunda parte do Evangelho de São Marcos, vai mostrar Jesus dizendo que Ele vai sofrer e morrer, mas que depois Ele vai ressuscitar. Então, segunda parte, começa ali no capítulo 8, mais ou menos no versículo 25, mais ou menos. Capítulo 8, na metade do capítulo 8, Jesus já provou que Ele era o Filho de Deus. provou e Pedro descobriu. Aí, Ele começa a dizer, eu vou para Jerusalém. Eu vou sofrer, ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. Então, Ele vai mostrando, 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 mostrando que Ele é o Filho de Deus. É o esperado, mas Ele é um Filho de Deus diferente. E quando é descoberto, quando que as pessoas, de fato, conseguem perceber que Ele era esse Filho de Deus diferente, que Ele era esse Filho de Deus esperado? Lá na cruz, o centurião romano, vendo Jesus morrer, ele olha para Jesus, vê aquilo que, de fato, aconteceu. E Ele diz, de fato, este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Primeiro, quem descobriu que Jesus era o Filho de Deus? Primeiro que descobriu foi São Pedro. Um judeu, um que estava no grupo. Depois, quem descobriu que tipo de Filho de Deus que era Jesus? Um funcionário romano, um pagão. Para mostrar que ali toda a verdade, ela estava desvendada. Toda a cortina havia sido arrancada. Então, este é o Evangelho de São Mateus, este é o Evangelho de São Marcos. São Marcos, e aqui nós podemos dividir, talvez, em três partes. A primeira é muito rápida. A primeira é menos do que um versículo. O primeiro diz quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Segundo, Ele prova que Jesus é o Filho de Deus. Para provar que Jesus é o Filho de Deus, o que Jesus faz? Cura e ensina. Depois, a terceira parte, Ele vai mostrar que tipo de Filho de Deus que é Jesus. Jesus é o Filho de Deus que vai sofrer e morrer na cruz, mas também que Ele vai ressuscitar. Primeira pessoa que descobre o segredo, daqui a pouco o padre vai explicar o que significa segredo messiânico. Primeira pessoa que descobre quem Jesus é, que Ele é o Filho de Deus, quem foi? Pedro. Depois, a pessoa que descobriu que tipo de Filho de Deus que Ele é foi? Foi o funcionário romano, foi o centurião romano. Mas como Jesus sabia a dureza do coração das pessoas, Ele sabia que as pessoas não iriam acreditar apenas ouvindo. Elas precisavam fazer experiência. O Evangelho tem um detalhe muito bonito, muito interessante, que se chama segredo messiânico. Jesus diz assim, não conte para ninguém, sempre Ele diz, não conte para ninguém aquilo que vocês viram. Não conte para ninguém aquilo que vocês falaram. Parece até estranho. Eles deviam espalhar a notícia, deviam espalhar o que eles estavam contando. Mas Jesus diz assim, diz para os demônios, não conte nada. Jesus diz para os apóstolos, não digam nada. Mas por que Jesus mantém esse segredo? Porque Jesus decide, Ele percebe, Ele deseja que as pessoas o conheçam, como Ele está vivo, presente, elas o conheçam por uma experiência pessoal, particular e direta com Ele. Ele deseja que o segredo messiânico, ou que as pessoas compreendam quem Ele é, não por coisa que elas ouviram, mas por uma experiência direta com Ele. Então, esse é o Evangelho de São Marcos. Esse é o Evangelho de São Marcos. Padre espera, durante a semana, faça um esforço, faça um esforço. A Bíblia é um tesouro. A Bíblia é um tesouro. Mas, tem que ler. Não dá choque, não morde, não machuca, não tira pedaço, não paga, não deixa doente, não tem nenhum efeito colateral. É só pegar, posso falar a verdade ou não? Pode, né? Só pegar, vencer a preguiça, ler e vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. As pessoas dizem assim, quantas vezes eu já ouvi? Imagino que muitas pessoas vão dizer isso aqui também. Padre, eu leio a Bíblia e não entendo quase nada. Não entende, por quê? Não tem. Não tem uma formação, um background, não tem uma formação anterior. Então, lê a Bíblia como se fosse uma criança lendo um livro de universidade. Leio uma coisa que, quando eu cheguei em Macau, deram para mim um livro cheio de caracteres. Primeira missa que eu celebrava. Peguei ali no altar, vi os caracteres em chinês. E aí eu percebi um grande milagre. Quando eu tentava ler, os caracteres dançavam. Eu olhava e eles iam pulando assim. Ficava com tanto medo, parece que um pulava e misturava e ficava dançando. Colocava o dedo ali e falava assim, não corre, não corre. Começava a tremer assim, pular, dançar. Parecia uma, nem sei dizer, parecia uma sopa de letrinha assim. Um pulando de um lado para o outro. Não entendia nada. Não sabia, não tinha tido uma formação muito profunda. Então, a mesma coisa é que lê a Bíblia. Lê, está todo perdido. Então, quem vai ler, se já sabe que é Evangelho de Marcos, desculpa, não vai estar bobo, não vai estar perdido. Já sabe que Evangelho de Marcos vai dizer assim, ah, Evangelho de Marcos foi o primeiro. Jesus já tinha morrido, já fazia um bom tempo. As pessoas estavam começando a duvidar. Começou a ter perseguição e eles achavam que o ensinamento dele era inútil, que não trazia resultado prático nenhum. A comunidade começava a se espalhar e precisava de ter um livro ali prático para ensinar o pensamento dele. Então, vai lá alguém e decide escrever. Foi um seguidor, um missionário, uma pessoa que era discípulo de São Pedro. O nome dele era Marcos. Jesus é o Filho de Deus, cura e ensina. Ele é um tipo de Filho de Deus diferente. Então, ele vai sofrer, mas também vai ressuscitar. E durante todo o Evangelho, Jesus decide, quer que as pessoas não aprendam ouvindo, mas fazendo uma experiência diretamente com ele. Isso que o evangelista São Marcos chama de segredo messiânico. Que Jesus nos ajude a nos aproximar do Evangelho. Todo domingo, todo domingo nós ouvimos hoje, estamos ainda no capítulo 1º, vai ouvindo e meditando. Jesus vai à casa da sogra de Pedro. O que será que ele vai fazer na casa da sogra de Pedro? No Evangelho de São Marcos, ele é o Filho de Deus. Ele vai fazer o que na casa da sogra de São Pedro? Cura e ensina. Cura e ensina. Então, Jesus vai para a sinagoga. Ele vai fazer o que na sinagoga? Ensinar e curar. Jesus vai para a praça pública. O que ele vai fazer lá? Ensinar e curar. Então, por quê? Padre, por que repetição? Para mostrar que aquilo que se esperava do Filho de Deus, que essas credenciais que ele deveria ter, elas existem na pessoa de Jesus. Peçamos a Deus que Ele nos ajude a termos o coração aberto, a mente fresca, a mente clara e também um coração desejoso de conhecer, de tocar a Palavra de Deus. Antes da nossa bênção final, quando vocês lerem, quando nós lemos a Bíblia, tenhamos esse sentimento. Estou dialogando com uma pessoa. Não estou lendo palavras. Estou dialogando, estou em contato com uma pessoa. Deus está presente na Escritura. Deus fala através da Escritura. Lendo a Bíblia, estamos dialogando com uma pessoa. 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 A C allar a Bíblia, está Titanic, Haroldila, está presente na Escritura. Obrigado.